No Grande Prêmio de Silverstone vimos uma Mercedes muito forte, assim como McLaren, Red Bull brigando também e a Ferrari mais para trás. Vamos falar agora sobre alguns dados e tem dado bem interessante para você entender o que aconteceu no Grande Prêmio. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Putt, camiseta do Hamilton, hein? Já está disponível tanto da Mercedes, da Ferrari, tudo no site da Paddock BR, tem também moletom, entra com o cupom Ressaca F1 para você ter desconto e frete grátis, assim como também você pode entrar na Instant Gaming para adquirir seus melhores jogos e gift cards por preços bem acessíveis. Entra aí pelo link da descrição, você ainda nos ajuda. Vou começar já com uma pedrada para vocês aqui do último extint. O F1 Big Data colocou o seguinte, a média do tempo de volta no último extint de cada um dos pilotos que, vamos dizer, importavam mais naquele momento. O Sainz a gente pode até tirar um pouco da equação, mas ainda assim é bom ter o dado comparativo da Ferrari. E você vê o seguinte, Verstappen estava sendo mais rápido naquele final de corrida com os pneus duros. O Piastres de pneus médios, muito próximo do Verstappen, 7 milésimos apenas em média de corrida. O Carlos Sainz, 3 décimos de pneus duros. Já o Lewis Hamilton de pneus macios, 3 décimos também, um pouquinho atrás do Sainz. E o Norris andando na casa do 1,30.1 de pneus macios. O que eu quero passar para vocês com esse dado específico aqui? Muita gente perguntando por que os pneus macios não renderam. Nas simulações já não estavam rendendo, você lembra que eu trouxe o vídeo aqui falando, olha, os pneus macios estão mais lentos. Pode ser que seja combustível, as equipes às vezes estão fazendo um teste de início de corrida. Só que no final das contas não era isso não. Realmente só não estava funcionando o pneu macio. E o motivo é até simples. Numa condição mais amena, principalmente nesse caso em que você estava saindo da condição de pista molhada para a condição de pista seca, a pista ainda está com uma temperatura muito baixa, o pneu macio se torna um pneu difícil de lidar. Porque você precisa aquecer ele rápido para poder ter máxima performance, só que se você acelera tudo de uma vez, vai desgastar a borracha dele. E como bem sabemos, é um pneu que tem uma vida útil menor. Então o piloto decide ser mais cauteloso. Só que como a temperatura da pista e ambiente está mais leve, está mais amena, o pneu demora a aquecer. E aí você tem a degradação. Então a situação de quem foi de pneu vermelho ficou um pouco complicada, por isso que Hamilton e Norris ficaram mais para trás, sendo que nos outros extintes com pneus iguais, eles estavam andando à frente dos seus rivais. E é por isso que os pneus duros se tornam mais interessantes nesse ponto da corrida. Porque como é um pneu que você vai ter borracha para poder acelerar o tanto que você quiser naquelas últimas voltas, 15, 14, 13 voltas, você pode acelerar tudo, gerar a temperatura nele e então dar o pé tranquilamente. Por isso que o Verstappen voou nesse final de corrida. Inclusive é colocado ali que Verstappen e Piastre foram sete décimos mais rápidos do que Norris. E o Piastre chama a atenção o desempenho dele de pneus médios, porque os pneus médios estão justamente nesse meio entre o duro e o vermelho. Então em tese, e claro, aqui a gente está colocando em tese, não sabemos na prática, se o Piastre coloca um pneu branco, ele andaria mais rápido que o Verstappen. Em tese, ok? Eu não posso afirmar com certeza, mas pela lógica, ele andaria mais rápido que o Verstappen. Talvez um décimo, dois décimos, três décimos, mas provavelmente andaria mais rápido que o Verstappen. Já o Sainz de pneu duro, três décimos atrás, ok, uma performance que já mostra que a Ferrari estava mesmo para trás dos seus rivais, como foi durante todo o final de semana. E aí entra o segundo gráfico também lá do F1 Big Data, do ritmo de corrida. E aqui você vê os principais pilotos de cada equipe, com o seguinte, Hamilton tendo o melhor ritmo, ali ele está colocando uma média de 1,33.8, o Piastre já na casa do 1,33.9, o Verstappen 1,33.9 também, você vê que o Piastre e o Verstappen andaram muito próximos, enquanto o Sainz 1,34.5, Alonso 1,34.8, Albon 1,34.9, Hulk 1,35.0, Sunoda 1,35.2, Bottas 1,36.1 e Ocon 1,36.4. Diferença de Hamilton para Ocon, então, quase chegando na margem dos três segundos. É um ritmo de corrida muito diferente, mas aí, claro, temos que levar em consideração circunstância de corrida, pista molhada, colocou uma estratégia diferente e tal, então tudo isso influencia. Só que o importante é, a Red Bull realmente foi terceira força nessa corrida, tá? Se você pega o Verstappen como parâmetro, porque o Pérez andou muito atrás, você vai ver que a Red Bull estava andando de forma inferior à McLaren e Mercedes, com pneus iguais na mesma condição de corrida. A Red Bull passa a andar melhor justamente na estratégia de pneus dos brancos, no final da corrida. Então a Red Bull sofreu em Silverstone e é uma pista que eu falei para vocês, eu estava esperando um bom rendimento da Red Bull, principalmente com a configuração anterior. A partir do momento em que eles atualizam o carro, e nós já vimos no primeiro grande pacote da Red Bull que eles atualizaram e ficaram meio sem entender o acerto, parece que isso rolou de novo. Não sei se vai se repetir nas próximas provas, mas fato é que a Red Bull aparenta estar chegando num limite, enquanto as outras ainda têm uma gordurinha para queimar. É claro que nessa altura do campeonato, cada ganho que as equipes vão ter serão ali marginais, coisa de meio décimo, um décimo, não vai mais ter aquele ganho de meio segundo, um segundo, a não ser que uma equipe lá de trás faça isso, mas das tops ali, Mercedes, McLaren, Red Bull, Ferrari, os ganhos serão marginais. Então qualquer coisa agora faz diferença e é por isso que você vê o Norris com aquela cara de frustrado nos últimos grandes prêmios, porque ele sabe que perdeu várias oportunidades de vencer a corrida, porque ele tinha ritmo para vencer a corrida. E ele está vendo o Verstappen descolar mais ainda no campeonato, porque o Verstappen teve uma corrida ruim, mas no final fez uma boa estratégia e conseguiu terminar a frente do Norris. E no momento os pilotos da Mercedes não representam uma ameaça efetivamente para o Verstappen. Então tudo isso contribui muito. O Verstappen está conseguindo abrir mesmo com as outras equipes chegando, porque elas estão roubando pontos umas das outras e o Verstappen vai pegando os catados que ainda consegue. Para finalizar, eu quero que você veja esse comparativo de 2023 e 2024, que o nosso amigo Sérgio Milani postou pegando os dados lá do F1 Stats. A tabela por si só é bem explicativa, não tem muito o que ficar falando em cima, mas olha só, a Red Bull com menos pontos do que no ano passado, a Ferrari com mais pontos após duas etapas do que no ano passado, o McLaren com bem mais pontos, a Mercedes com menos, a Aston Martin com muito menos, a Red Bull, a Red Bull não, a RB, Vicarb lá com mais pontos, a Haas com mais pontos, a Haas inclusive fazendo uma bela temporada, Alpine, Williams e Sauber com menos pontos do que no ano passado. No campeonato de pilotos, você vê Verstappen com menos, Pérez com menos, Leclerc com mais, Sainz com mais, os dois pilotos da Ferrari muito por conta do início bom de temporada, Norris e Piastre com bem mais do que no ano passado, Alonso e Stroll bem menos, sabemos que a Aston Martin está andando para trás, Hamilton e Russell, no caso o Hamilton com menos e o Russell com mais, só que a Mercedes está começando a ganhar tração e você vê, por exemplo, que o Russell, se ele não abandona hoje, facilmente ele ficaria no top 4. Então as últimas seis, sete corridas, nós vimos o que? Ascensão da McLaren, ascensão da Mercedes e uma queda brusca da Ferrari. No contexto de 12 etapas, a Ferrari ainda tem uma certa vantagem ali, só que olhando, projetando as próximas duas corridas antes das férias e depois o segundo semestre, Mercedes e McLaren estão em uma posição muito melhor do que Red Bull e Ferrari, porque a Red Bull só está com o piloto e a Ferrari está andando para trás, enquanto McLaren e Mercedes conseguem botar os seus dois pilotos ali na briga. Então vamos acompanhar, esses são os principais dados da corrida, infelizmente não saíram ainda mais dados concretos para a gente, por isso que eu não vou passar aqui outros gráficos, mas eu quero saber a sua opinião justamente sobre a corrida, sobre o que você viu do ritmo de corrida do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Um grande abraço, valeu e falou!